Não é só a qualidade dos nossos produtos. É a qualidade dos nossos relacionamentos. Pisar firme, se ajudar, fazer o nosso melhor todos os dias. Porque queremos é continuar juntos sempre. Caminhar com esperança e otimismo, com a certeza de pisar em solo confiável. E esse mundo de desafios, a gente enfrenta de cabeça erguida. E com os pés em solo firme. Platicrete Solepoxy. Revestimentos industriais e decorativos. Inscreva-se em todos os dias. É o básico que seja fechado. E a bola da terra. E a bola da terra. E a bola terra. E a bola terra terra. Obrigado.